Após o fim do sonho de chegar à Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu tenta juntar os cacos para começar a arrumar a casa. Ontem à tarde, o presidente Luiz Almas esteve na sede social. O primeiro atleta a chegar para conversar foi o meio campo Zeziel. Mas o assunto tratado não foi a saída nem a permanência do atleta. Pequeno probleminha que a gente está tendo em relação ao contrato do apartamento, então a gente vai fazer uma mudança agora para uma outra instalação. Foi só esse assunto que a gente conversou. Quem é ou quem são os culpados, Zeziel? Para a gente terminar, diretoria, comissão, jogadores, torcida, quem são os culpados? Fica difícil falar qualquer tipo de culpado em relação agora, porque as coisas ainda estão muito vivas na memória de qualquer um. Eu acho que a gente poderia ter feito isso dentro de campo, como nós não conseguimos fazer. Então não cabe a nós agora ficar elegendo algum tipo de culpado ainda mais, que agora não é momento de falar, é momento de ficar um pouco mais quieto. Após Zeziel, quem apareceu para falar com o presidente foi o treinador Walter Lima. Reunião com portas fechadas. Tive uma conversa preliminar com o presidente, e a partir do momento que seja estabelecido toda essa situação com os atletas, que deverá se estender pelo dia de hoje até amanhã, aí sim nós vamos para uma conversa final para definir tudo. O treinador não acredita que a goleada sofrida contra o Icasa tenha sido por falta de vontade dos atletas. É muito forte falar dessa maneira, de que houve corpo mole, não entendo assim. O futebol nós temos que ver por vários aspectos, eu acho que nós chegamos dentro de um limite ali. O Paysandu vinha de um processo de campeonato muito longo, desgastante, onde perdeu o Rossini, perdeu o Alexander, perdeu o Reinaldo, e não fizemos reposição no campeonato estadual, entramos para uma outra competição com déficit de lastro. Ou seja, emocionalmente, fisicamente, tecnicamente, e fomos para arriscar uma situação, praticamente arriscando, com o pensamento de subir. Nosso último respiro, o mais forte, foi aquele lá contra o Sampaio Correia, aquele contra o Sampaio Correia, que ali nós colocamos todas as nossas forças, nossas energias, e evitamos uma tragédia, uma catástrofe ali naquele momento. E não tivemos mais força para ir em frente. O presidente e o treinador Walter Nima reuniram por mais de duas horas. Nos próximos dias, uma verdadeira debandada deve acontecer no Paysandu. Mais de dez jogadores devem deixar o clube. O primeiro a acertar foi o lateral Jussema, que além de desculpas à torcida, reconheceu que ficou devendo nesta passagem pela Curuzu. Pedir desculpas aos torcedores também, dizer que não deu esse ano, mas, se Deus quiser, o Paysandu continua vivo e forte, para que no próximo ano consiga subir para a Série B. Infelizmente, aqui no Paysandu, esse ano, não pude editar o mesmo futebol que eu editei no ano passado, então, agora é seguir a minha vida. O goleiro Rafael Corda, Vaio Meia e Thiago Silva também estiveram na sede social para falar com o presidente. Até a próxima competição, vão ser quase cinco meses sem futebol oficial. Tempo de sobra para um recomeço ideal. Tem já alguns esboços de planejamento, como tem que ser o direcionamento, e no fechamento disso, aí eu posso passar para você já o conteúdo final. É uma sintonia de ideias que tem que ser alavancada, tem que ser executada, para que possamos reviver os grandes dias do clube. Senão, não vamos conseguir. O Paysandu tem que passar por esse histórico todo de organização agora, de iniciar, de trabalhar, de se refazer, e não só colocar uma equipe em campo. Nós temos que esquecer a ideia de que o futebol passa por uma boa equipe em campo, ou então só por um plantel para trabalhar. Não, nós temos que ter um conjunto, temos que ter uma história como um todo de futebol, de organização, de planejamento, para que as coisas possam fluir bem.